Se tu quer amor, se tu quer prazer Eu não tô nem aí Tu pode escolher Se tu quer amor, se tu quer prazer Se tu quer amor, se tu quer prazer Se quer prazer pode chamar o tubarão Quem te pega, te desconcerta, te deixando com tesão Todas as meninas na concentração Ela joga a puta, joga o popotão Então vai no chão, vai no chão Cê tá aqui pro tubarão Todas as meninas na concentração Ela joga a puta, joga o popotão Então vai no chão, vai no chão Cê tá aqui pro tubarão Tava com saudade de mim Ou só com saudade